Oi, eu sou o Fake, bom, antes de começar o vídeo só queria falar que eu cortei meu cabelinho Muita gente comentava, me encheu o saco pra eu cortar meu cabelo, eu cortei Então deixa o like, sei lá, só pra deixar o like mesmo Então é isso, já coloquei meu fone aqui, vamos lá começar o vídeo E hoje vai ser Butterfly Click vs Normal Click Vamos ver aí com qual que eu consigo ganhar mais partidas e vamos lá então Beleza, então vamos lá, vai ser o seguinte Vai ser 3 partidas fazendo Click Normal e 3 partidas fazendo Butterfly Click, beleza? Como no título aí o Butterfly Click tá primeiro, pelo menos eu acho que eu deixei primeiro É, eu vou fazer, começar fazendo o Butterfly e depois eu vou pro Normal Click Eu acho mais difícil fazer Butterfly do que Jitter Porque é muito mais difícil controlar, tá ligado? Tem só essa diferença, pra controlar é uma bosta Pra controlar o Butterfly é um cocô, mas a gente ganhou Pera, joga Speed aqui, tem um maluco dali ainda Não, o maluco caiu, mas beleza Vamos vir pra cá Espero que eu consiga ganhar, na moral Espero muito que eu consiga ganhar Porque é meio ruimzinho de ganhar fazendo Butterfly, velho É complicado pra fazer o control ali, ó Tá ligado? É fazer o controle Calma, eu tô secando minha mão, espera a gente Espera, ninguém me mata, por favor Só tô secando minha mão aqui como um humilde ser humano Beleza GG Agora eu vou ter que... Vou ter que fazer o que? Vou ter que jogar uma Speed? Deixa eu ver É, 4 segundos, jogo uma Speed aqui Boa E acho que eu vou tentar matar o cara ali no arco Mas eu tô sem flecha Pera, eu preciso de flecha Calma, opa Eu citei um cara aqui Eu tô estando, eu tô estando E tá passando um caminhão aqui gigante Mas eu não tenho como cortar Porque eu tô... Já já vou encontrar alguém, eu tenho certeza Opa, encontrei Encontrei já Eu dei uma flechada Beleza, vou ter flyzitos Vou ter... Nossa É o combo of the borboleta, maluco Beleza, eu vi que ele tinha uma botinha GG, peguei a botinha do cara Ah, tem mais dois Um tá lá Ai, se eu acerto, hein Ah, não vou conseguir acertar daqui não Ah, não vou conseguir acertar daqui não Ai O cara não vai Acertei Acertei uma Acertei duas Acertei três Ai Não vai, véi Tá, o maluco vai ficar lá O maluco... Opa Tem um maluco ali, outro lá Ahn... Os caras falaram deve ser youtuber Mas eu não vou tirar print não Porque... Tá ligado? Eu preciso... Adiantar os parados aqui, maluco Ó, vem Vem, vem, vem Sem print, sem print Ai Nossa, quase que eu caí e morri Quase que eu caí e morri, véi Cê tá maluco, rapaz Cê tá maluco Calma Deixa eu jogar pra lá Acho que vai ser só quatro partidas Porque... Tá meio que demorando as daqui, véi Então eu só acho que eu só vou fazer quatro partidas Duas com... De ter... Com... Com butterfly click Eu sempre confundo E a outra duas com... Com click normal O maluco tá pedindo print, mas ele nem sabe quem que eu sou, velho Se ele ainda me reconhecesse... Beleza Mas o cara, o maluco, não faz nem ideia Então eu vou matar ele, tá ligado? E é isso mesmo Ó, vamos vir pra cá Vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo O cara vai começar a me tacar a mão de parada? Não Ainda não Ah, o maluco vai correr Tá de caô Tá de caô que o maluco vai correr Vai correr não, piada Vai correr não, amiguinho Vai correr não, falou É isso, foi a primeira partida Vamos pra próxima aí, vamos lá Beleza, vamos lá então, vamos lá Beleza, deixa eu pegar aqui as paradas já Eu saí com um capacete diamante É uma bosta, é uma bosta Mas tudo bem, é o que a gente tem, então a gente não pode reclamar, né? Vamos lá Já vou jogar a regen e essa speed Porque eu sou uma pessoa prevenida, tá ligado? Eu não quero morrer logo de início E o maluco que já vai tentar ir pro meio? Ah, ele já tá tentando ir pro meio, né, maluco? Já tá tentando ir pro meio, né? Beleza Beleza, rapaz Ah, mano Beleza, sobrevi Nossa, já ia dar a regen em cima desse maluco Cara chato, véi Maluco chato Ainda vou matar ele Esse maluco deve tá muito OP Falou? Falou que eu tenho essa potençãozinha aqui que é doideira Falou, eu já Mano, eu já tomei o bagulho porque eu sabia que ele tava OP, véi Nossa, sorte que eu tomei essa parada, véi Porque ele tava muito OP Ele tava com a espada do fogo, véi Ele nem conseguiu me bater Porque essa potençãozinha aqui que eu tomo Ela dá, tipo, muito dano Tem um maluco ali E um maluco ali Tá Eu vou fingir que eu vou ver esse maluco que... Ah, não tem o flecha, né? Eu nunca tenho flecha, véi Impressionante Impressionante Ih, o cara ali morreu sozinho Só falta aí mais esse cara aqui Então vamos Bora Bora, fi Ah, o cara tá me tirando, né? O cara tá me tirando O cara tá me tirando Porque eu ia ficar usando esse bastãozinho aí O cara tá me tirando Beleza, vamos pra próxima aí GG Beleza, agora então eu vou fazer o seguinte Vou fazer jogar Fazendo o clique normal E talvez na última Eu fique, tipo, alternando entre clique normal e butterfly Clique normal e butterfly Então é isso aí Bora Eita, dei uma bugada aqui Olha isso, véi Olha aí Olha esse slag do Sky, véi Esse slag do Sky Minigames me deixa muito bolado, véi Mas, sei lá Eu gosto muito do ser... Eu gosto, ó Já tô falando em outra língua Hoje, tão bravo que eu fiquei Olha isso Sumiu minha poção do nada Mano, eu fico bravo às vezes aqui Mas o servidor é bom, tá ligado? Eu gosto do servidor Então, né Fazer o quê? Vou continuar aqui Ok Deixa eu pegar essa proteção aqui Pegar esse aqui GG Vou trocar de calça E vou vir pra cá Esse maluco aqui é muito lerdo Ele... Meu Deus O que esse cara tá fazendo? O que você tá fazendo, cara? O que você... O que esse cara tá fazendo? Alguém ajuda esse cara? Ele tá doente O que ele foi tentar fazer, véi? Eu só cheguei... Só brinquei com ele, coitado, véi GG, né? Fazer o quê? O maluco deveria ser iniciante aqui Não sei Qualquer coisa do tipo Mas, ok Vamos subir Porque os dois maluco estão ali em cima Os dois maluco estão ali em cima Ai, 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 ai Ferrou, 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 ferrou Não, joguei speed sem querer E aí, cara? Nem é bom Nem é meu brother Nem é meu brother Ah, o cara correu, véi O cara correu Olha que doente Olha... Mano WTF O que esse cara tá tentando fazer? Ele só cavou a própria cova Boa, parabéns, cara Jogou bem O cara se tampou ali em cima Junto com o cara que tá full dima Sendo que só eu tenho a poção de força Por favor Tomara que esse cara cave aqui, véi Eu quero muito que esse maluco desse Vem Aí, tá cavando Já vou tomar minha poçãozinha aqui Que ele já já vai cair 11 segundos Dá tempo Só descer Vem, amiguinho Isso Boa, 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 boa Boa GG Mano O cara foi muito bujo de ter descido Vamos pra próxima aí É nóis Eu sinto que minha câmera tá um pouco longe de mim É... Talvez nas próximos vídeos eu teste Dá um zoom na minha câmera aí Mas nesse daqui por enquanto Vai ficar assim Porque eu preciso ver se vai ficar ruim ou não Tá ligado? E agora eu cortei meu cabelinho Estou mais leve Nada a ver, né? Mas eu me sinto mais leve jogando Para Eu perdi um pouco de peso Por causa do meu cabelo Que tava pesando 2 milhões de quilos Porque tava muito grande Tá, já caiu esse daqui Já não tem graça Ok, já pego a espada aqui O cara já me chamou de hack ali no chat É, normal, né, velho? Já tô acostumado Já tô acostumado os maluquinhos me chamar de hack Só que vocês tão vendo aí que eu tô... Eu tô legit, tá ligado? Não tenho nada Nunca usei nada Nunca nem vi Nunca nem vi Joguei então Ou vim aqui Ai, vou morrer pros caras Não Não, 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 não Não, não, não Opa, opa Que combo foi esse? Maju do maluco tá doente Que isso, mano Beleza Vamos vir aqui então Pegar todas essas paradas aqui Eu tenho que dar uma enrolada Porque eu tô sem vida E tal Não sei o que Tem dois malucos batalhando ali Eu acho que eu vou tentar ir pra treta mesmo Porque eu não tenho o que fazer Tá ligado? Eu queria ter a poçãozinha de... De cura Mas não tenho Eu vou meter o louco aqui pra cima desses malucos E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Tá lá Nossa, vamos pra última aí Que eu vou ficar alternando entre os dois, beleza? Beleza Começou aí a última Então agora vai ser aquela parada que eu falei Que vai ser alternado Eu vou fazer alguns Algumas vezes eu vou fazer clique normal Algumas vezes eu vou fazer butterfly E... Manos Deixa eu ver Tipo Se for pra analisar Eu prefiro jogar sem fazer butterfly Sem fazer jitter Só clicando normal mesmo Porque eu prefiro, beleza? Caso você prefira outra coisa Beleza Beleza Opinião sua E eu prefiro assim Beleza? O cara já mandou o meu deus ali no chat, né? Ficou doidão Porque eu matei o cara, né? Deixa eu fazer aqui até um... Uma... Um bagulhinho aqui mais bonitinho Opa Bom dia, senhor Beleza Já joguei o cara aqui pra baixo Só... Só continuar aqui dando zit Não Não era pra ele ter caído Eu derrubei os dois, véi Eu não gosto de matar assim de queda De... De void, tá ligado? Porque aí eu perco os itens dos malucos Mas beleza Deixa eu ver o que tem aqui dentro Ah, eu já peguei Nem lembro o que tinha aqui dentro Mas eu peguei já Ok Nossa, isso aqui vai dar uma... Uma treta desgraçada Nossa, o cara morreu Que louco, mano O cara morreu, bicho Tá Deixa eu tomar isso daqui Porque os malucos ali estão encantados Ihá, cheguei Cheguei, fião Vai correr de mim, não Ah, o maluco jogou... Como é que é? É... Enderpeel? Vou matar ele de qualquer jeito Tá morto já, fi Desiste Desiste, fi Matei, ó Não tem não Vai ficar correndo de mim? Ah, tá atirando, rapaz Beleza Tudo bonitinho Tudo bonitinho O cara também tinha essa habilidade de encantar as paradas quando mata Então ele tava com tudo encantado Sorte que eu fiz essa... Essa tática aí de matar ele tomando a poçãozinha Porque senão eu nunca queria matar esse maluco Beleza O cara vai vir pra cá? Maluco inocente, né, velho? O cara no... Eita Que isso? Que isso? O que que foi isso? O cara voltou Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado O tio maluco voltou É nóis Valeu, falou e tchau 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 Tchau